Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 7 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje é um momento para os cancerianos que exige uma conexão profunda com paixão e inspiração. A falta de fogo é percebida na vida atual, gerando frustração e fechamento emocional. É crucial visualizar e sentir o resultado final desejado, alinhando assim as decisões presentes com objetivos mais elevados. Os cancerianos são estados a embarcar na criação de uma nova realidade, permitindo-se sonhar e transformar a própria identidade. A energia da transformação é comparada a uma mudança de uma natureza mais viva e colorida para uma mais intensa e protetora, semelhante à de um dragão. Aprender com experiências passadas é essencial, utilizando as lições aprendidas para evoluir e avançar para o futuro. Identificar conscientemente a energia que deseja vivenciar leva decisões mais alinhadas com a sua essência autêntica, permitindo a simplificação e o esclarecimento do rumo a seguir. Neste momento, a energia feminina divina torna-se relevante, evidenciando a necessidade de discernimento. Este discernimento envolve reconhecer escolhas que não levam aos objetivos desejados e comunicar claramente as intenções e direções desejadas. A prática de comandar a própria energia por meio da escrita é apresentada como uma ferramenta poderosa. Ao expressar positivamente expectativas e desejos para o futuro, você estabelece uma conexão mais forte com a paixão e reforça a determinação de seguir em frente. Um novo sentimento de paixão toma conta de você esta manhã, querido câncer, quando Marte entra em Capricórnio e em sua sétima casa solar. Este posicionamento planetário é especialmente benéfico para suas conexões românticas, ajudando a aumentar o calor com aquela pessoa especial. Agora também pode ser um bom momento para lançar novos projetos apaixonantes como forma de autocuidado. Concentre-se nas tarefas domésticas quando a lua de Libra cruzar o Nodo Sul, pedindo-se que você remova itens indesejados e bagunça. Enquanto isso, Luna e Mercúrio compartilham uma doce troca esta tarde, levando você à harmonia mental, emocional e física. Você está se sentindo confiante e feliz e isso fica evidente em sua atitude e linguagem corporal. As pessoas hoje vão notar você onde quer que você vá e é provável que você cause uma boa impressão. Reuniões de negócios importantes seguirão uma direção positiva. Mesmo que determinada situação pareça arriscada, você será capaz de levar outras pessoas ao seu ponto de vista e fazer as coisas do seu jeito. Você pode receber algum tipo de sorte inesperada hoje, câncer. Pode ser que um velho parente rico morra e deixe algum dinheiro inesperado para você. Ou talvez um investimento esteja rendendo melhor do que você ousou esperar. Isso é exatamente o que você precisa para animar seu ânimo. Seja esperto sobre como você lida com esse dinheiro. A nossa sugestão é que evite a gratificação a curto prazo em favor da segurança a longo prazo. Você nos agradecerá daqui a alguns anos. Marte entra hoje na sua zona de parceria, querido câncer, onde visitará até 13 de fevereiro. Essa influência anima seus relacionamentos com outras pessoas, às vezes estimulando conflitos, mas também gerando entusiasmo, paixão e atividade. É possível que você se apresse em iniciar um novo relacionamento ou parceria, ou um relacionamento existente seja mais animado e mais voltado para a ação. Em vez disso, alguém é essencial para despertar seu desejo de ação. Você pode enfrentar os problemas sem medo, mesmo aqueles que estão surgindo sob a superfície das coisas. No mínimo, é improvável que os relacionamentos sejam previsíveis ou enfadonhos neste momento. Pode haver atrito entre você e uma pessoa importante, o que não precisa ser difícil se for bem tratado. Atividades compartilhadas podem ser úteis para liberar o excesso de energia. Essa energia pode se manifestar como empurrar e puxar enquanto você tenta alcançar igualdade e equilíbrio em sua vida. A mensagem dos anjos sugere que é o momento certo para dar o passo e perseguir esses objetivos com ousadia. É destacada a importância de permanecer no caminho atual, pois isso levará a um futuro promissor. A chave é a autoconfiança e a comunicação interna para alinhar as escolhas com a visão desejada. Vá em frente, câncer, está é a sua hora! Leitura de tarô de hoje para o seu signo Carta 1 – Infância Esta carta sugere que você preste atenção especial à saúde de seus entes queridos, principalmente das crianças. Pode haver preocupações relacionadas à saúde de seus filhos ou à necessidade de cuidar de seu próprio bem-estar físico. É hora de tomar decisões proativas para garantir um ambiente saudável e feliz. Carta 2 – Tempo No campo financeiro, destaca-se a necessidade de abandonar certos hábitos econômicos. Pode haver resistência ou dificuldades para fazer mudanças, mas esta semana é uma boa semana para começar a equilibrar suas finanças. Considere iniciar novas práticas financeiras e economizar de forma mais consciente. Carta 3 – O Jardim Uma energia harmoniosa e boa sorte envolve sua vida amorosa hoje. Seu lar e seus relacionamentos familiares são cheios de amor e positividade. Este é um bom momento para embelezar sua casa, passar bons momentos com seus entes queridos e desfrutar de harmonia em seus relacionamentos. Carta 4 – O Eremita A energia do Eremita sugere que é crucial afastar-se do ruído externo e refletir sobre seus objetivos e desejos pessoais. Este é o momento para tomar decisões com base nas suas próprias necessidades e desejos, sem ser influenciado por opiniões externas. Encontre o seu próprio centro e haja com confiança. Hoje é um bom dia para se concentrar na saúde de seus entes queridos e no seu próprio bem-estar físico. Financeiramente, é o momento certo para fazer mudanças e encontrar o equilíbrio. No amor, a harmonia e a boa sorte estão presentes, mas é fundamental ficar longe das influências externas. No nível pessoal, reserve um tempo para reflexão e tome decisões que estejam alinhadas com seus verdadeiros desejos. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Vá atrás dos compromissos profissionais dos seus sonhos, câncer. Se há algo que você deseja ou alguém com quem deseja trabalhar, faça disso sua prioridade número 1 quando Marte entrar em sua exaltação, Capricórnio, hoje. O impulso marciano irá motivá-lo a buscar novos contratos, relações de trabalho e oportunidades para negociar seus acordos atuais. No entanto, não se surpreenda se esta energia marciana levará mais confrontos em relação aos seus assuntos de trabalho. Faça o seu melhor para evitar brigo e se puder ajudar a manter tudo profissional. Este é um ótimo momento para analisar suas finanças e controlá-las. Este é um dia maravilhoso para dar as boas-vindas à abundância financeira, câncer. Onde você sente que está faltando em sua vida no nível material? Esteja aberto para acolher a abundância e receber caminhos alternativos de renda nesta lua minguante. De que forma você pode usar suas paixões para ajudá-lo a ganhar mais dinheiro? Este é um momento para compreender que a verdadeira segurança vem de dentro. Não olhe para fora para lhe trazer realização. Em vez disso, veja o que está dentro. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 7 de janeiro são 40, 7, 51, 30, 26, 19. Amor diário Ouça o chamado do trovão, câncer. O poderoso Marte, o deus do sexo e da paixão, deu uma volta nos céus e irá destacar seus relacionamentos mais importantes por muitas semanas. De agora até 13 de fevereiro de 2024, o planeta vermelho energizará o seu setor solar de parcerias, ajudando você a fazer planos de longo prazo, dar o salto ou trabalhar em equipe com seu parceiro. Os solteiros podem usar esse combustível para se exporem e atrair alguém com potencial de longo prazo. Não seja cauteloso ou tímido. Se você quer amor, tem que mostrar ao universo que está pronto. Você sabe como simplesmente relaxar com seu parceiro em casa e ainda assim conseguir se divertir tanto quanto se fosse sair para fazer algo divertido? É fácil ou difícil para você ficar quieto com seu amante? Todas essas são boas questões para refletir, já que a Lu está em Libra e na sua quarta casa hoje. É crucial que você sinta que pode passar mais tempo com seu parceiro onde vocês não estão fazendo tanto, mas apenas estando um com o outro. O indicador de que você está genuinamente próximo de alguém e tem uma conexão sólida é ser capaz de estar com essa pessoa sem precisar de distrações ou conversar o tempo todo. No trabalho. Este é o momento em que sua persistência e trabalho árduo serão recompensados. Você será notado por seus superiores e terá um escopo melhor. Isso se deve menos à sorte e muito mais à sua própria sinceridade. Sua carreira está prestes a decolar agora. Certifique-se de aproveitar esta oportunidade ao máximo. Quanto você se permite descansar? Você se permite um tempo apenas para ser, relaxar e rejuvenescer? A Lu está em Libra e na sua quarta casa e pede que você reflita sobre essas coisas. Se você é o tipo de pessoa que fica presa no modo de trabalhar sem parar, esquecendo de fazer uma pausa de vez em quando, pratique fazer as coisas de maneira diferente. Esquecemos-nos que para continuarmos a trabalhar com eficiência e produtividade é necessário que façamos um tempo de natividade para reabastecer as nossas reservas de energia para podermos continuar. Saúde. Chegou o momento de tomar algumas medidas ousadas. Este não é o momento de hesitar. Em vez disso, uma ação decisiva é crítica. Não se intimide com as oportunidades. Um ato de fé neste momento pode alterar drasticamente a sua vida para melhor, embora possa não parecer agora. Também é hora de reavaliar relacionamentos antigos e eliminar a madeira morta a ponto. Este trânsito é um ótimo momento para câncer se concentrar na autodisciplina e na estrutura. Estabeleça rotinas diárias e cumpra-as para promover estabilidade e crescimento. Para equilibrar a energia, participe de atividades que lhe proporcionem conforto, como passar tempo com seus entes queridos ou praticar suas práticas favoritas de autocuidado. Moonstone ou Black Onyx podem ser cristais úteis para câncer, promovendo equilíbrio emocional e proteção. Família e amigos. A deusa do sistema solar e os planetas que trazem uma sensação de nutrição estão brilhando em seu signo hoje. Dê ao seu amor uma sensação reconfortante. Faça seu amor parecer importante. As posições planetárias protegerão sua vida amorosa. É o momento perfeito para aproveitar a glória do amor. Hoje vocês podem passar algum tempo pessoal e íntimo um com o outro. Onde você quer pousar? Pense nisso um momento antes de responder e, se estiver confuso, deixe-me explicar melhor. Você quer que o dia de hoje seja quente e úmido ou prefere algo discreto e fácil, porque os planetas estão oferecendo os dois agora, mas não será a coisa mais fácil encontrar um equilíbrio simples entre os dois. Não seria tão surpreendente se as pessoas fossem a última coisa com a qual você gostaria de lidar agora e você preferiria apenas se retirar para trás de portas fechadas e ficar com você mesmo. Tudo bem, se é isso que você quer, então você definitivamente deveria fazer isso. As estrelas estão encorajando você a cuidar de si mesmo agora, mas se você mudar de ideia, as coisas podem mudar mais tarde, para que você não precise passar a noite sozinho também. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!